Muitos conhecem a morte do Superman pela luta dele com o Apocalipse, em 92, mas ele já morreu algumas vezes antes disso. Sabia? A primeira vez que isso acontece é em Superman nº 149, em 1961, e como ele morreu mesmo, eles colocaram essa sendo uma terra paralela. Nessa história, o Lex estava preso e descobre a cura do câncer graças a uma pedra com um composto chamado Elemento Z. Após isso, o Lex ganha o perdão da sociedade e deixa a prisão e se torna amigo do Superman, que o protege dos bandidos que agora querem matar o Lex por ter virado uma pessoa boa. Mas isso era mais um dos planos do Lex. Ele faz o Super cair em uma armadilha e o deixa preso e exposto à Kriptonita por um longo tempo e realmente, então, o Superman é morto. Após isso, a Supergirl derrota o Lex e o Bunny para a Zona Fantasma. E nesse universo, ela é a Kriptoniana, protetora da Terra. Já a segunda morte acontece cinco anos depois e dessa vez foi oficial. Um alien chamado Zunial treinou para se tornar assassino do Super. Para isso, ele treinou com um dos robôs cópias do Superman e quando o Zunial finalmente consegue, ele vai de encontro com um verdadeiro Kriptoniano. Primeiro, ele usa a Kriptonita via ondas de rádio, consegue envenenar e acaba matando o Superman. O Super fica com o corpo exposto num caixão de vidro, só que um dos robôs duplicata do Superman fica sabendo disso e a programação primordial é proteger o Superman a qualquer custo. Então, ele pega um aparelho das ondas de rádio de Kriptonita e faz uma engenharia reversa, ressuscitando o verdadeiro Homem de Aço. E aí, o robô se sacrifica no processo. Agora, muitos acreditam que a Kriptonita é a única fraqueza do Superman, mas ele também é suscetível à magia. A terceira morte acontece em uma revista da Liga da Justiça, quando ele enfrenta um feiticeiro chamado Conde Cristal, que estava usando os poderes de um demônio chamado Asgore. E facilmente, com uma única rajada de poder, esse vilão consegue matar o Super. Nessa mesma revista, o Conde mata também o Gavião Negro, mas graças ao Vingador Fantasma, o Superman e o Gavião Negro voltam à vida. E, por fim, a quarta e última morte do Superman, antes da luta com o Apocalipse, aconteceu no desenho dos Super Amigos, e justamente no último episódio da última temporada do desenho, em 85. O título do episódio é justamente a morte do Superman. E lá mostra, então, o Super e o Nuclear, que eles estavam em uma missão em um planeta onde tinha alguns cristais que poderiam se tornar a cura para efeito da Kriptonita. O Nuclear, então, deveria ficar na nave por precaução, mas decidiu turistar pelo planeta até que ele é atacado por uma planta carnívora. Enquanto isso, uma montanha desmorona e mostra que dentro dela tinha uma pedra gigante de Kriptonita, deixando o Super exposto. Ele avisa o Nuclear pelo rádio, que consegue escapar da planta, mas não chega a tempo e encontra o Super morto pelo excesso de radiação. Quando os Super Amigos vão até a Fortaleza da Solidão arrumar as coisas do Super, um robô duplicata do Superman aparece e fica sabendo o que aconteceu. Então, o robô mostra algumas pesquisas do Super e mostra uma máquina que conseguiria retirar os efeitos de uma exposição severa à Kriptonita. Esse robô explica que o Super deve ter ativado uma espécie de coma kriptoniando, ou seja, ele morreu, mas a gente pode considerar que ele está vivo em animação suspensa. Então, os Super Amigos buscam o corpo do Superman que estava no sol, porque eles tinham enviado para lá após a morte, e consegue ressuscitar eles graças à máquina. Bom, pessoal, existem várias quase mortes dele que poderíamos citar, mas agora me contem se vocês querem um vídeo falando sobre isso. Obrigada por assistir e até mais! Obrigada por assistir e até mais!